Já De Já Já De Já Já De Já Tá na lembrança, na esperança e no presente Tá na certeza do futuro dessa gente Que acredita que a vida vai melhorar Conjado é senador, o Pará de ponta a ponta Vai crescer e vai brilhar Conjado é no Senado, é o Pará mais respeitado É o povo em primeiro lugar Tem obra aqui, tem obra lá, tem a pular Tem obra pelos quatro cantos do Pará A marca do trabalho, de fazer barbalho Está em todo lugar 1-5-1, é já de senador 1-5-1, porque meu voto tem valor 1-5-1, é já de senador 1-5-1, porque meu voto tem valor É já de já É já de já É já de já Na cabeça e no coração do Pará É já de já Tá na lembrança, na esperança e no presente Tá na certeza do futuro dessa gente Que acredita que a vida vai melhorar Conjado é senador, o Pará de ponta a ponta Vai crescer e vai brilhar Conjado é no Senado, é o Pará mais respeitado É o povo em primeiro lugar Tem obra aqui, tem obra lá, tem a pular Tem obra pelos quatro cantos do Pará A marca do trabalho, de fazer barbalho Está em todo lugar 1-5-1, é já de senador 1-5-1, porque meu voto tem valor 1-5-1, é já de senador 1-5-1, porque meu voto tem valor